Atenção, vem comigo que eu já começo o balanço desta quinta-feira com toda uma cobertura da nossa equipe de jornalismo em relação a uma mega-operação realizada em Uberlândia e na nossa região e também em outro Estado, a Operação Confraria do Azar. Uma ação conjunta do Ministério Público por meio do GAECO de Uberlândia e das forças policiais do Estado. A investigação resultou em quatro operações contra a organização criminosa, corrupção policial, lavagem de dinheiro e jogos de azar. Mandados judiciais são cumpridos aqui no Triângulo Mineiro e também no Estado vizinho, Estado de Goiás. O nosso repórter João Ricardo Camilo está acompanhando desde as primeiras horas toda a movimentação e é o primeiro a participar ao vivo do Balanço Geral para trazer os detalhes. Uma coletiva acabou de acontecer envolvendo a Polícia Civil, a Polícia Militar, também o responsável pelo GAECO de Uberlândia, doutor Tiago, explicando sobre toda essa ação realizada aqui na cidade de Uberlândia. João Ricardo, bem-vindo, boa tarde para você, ótima quinta-feira, dia movimentado em Uberlândia, hein? Dia movimentado e a gente continua acompanhando desde as primeiras horas dessa quinta-feira essa mega-operação, Rafael. Uma boa tarde novamente para você e para quem nos acompanha no Balanço Geral. Mega-operação por quê? Porque essa mega-operação, 250 agentes de diversas forças públicas estão nas ruas para cumprir então esses mandatos dessa investigação que envolve suspeita de crimes como, por exemplo, jogos de azar, corrupção policial, lavagem de dinheiro e mega-operação porque são quatro outras operações simultâneas que deram origem então a essa mega-operação que a gente está acompanhando. Com isso, eu vou falar aqui com o Marcos Tadeu, delegado da Polícia Civil, que já está ao vivo participando no Balanço Geral com a gente, para a gente entender a dimensão um pouco do que a gente está falando. Desde que iniciou então a operação, essa mega-operação de hoje, que na verdade é uma continuidade, inclusive, da Operação Lavanderia dos Sonhos, que chega à sua quarta fase, nessas quatro fases, já são mais de 144 milhões de reais apreendidos, que dá um pouco de dimensão desse trabalho que está sendo realizado, a fim de coibir e terminar esse esquema de jogo de azar aqui na cidade. Delegado, eu queria que o senhor explicasse então quais são os pontos de destaque dessa quarta fase. Uma boa tarde para você desde já. Boa tarde, boa tarde, Rafael. O grande ponto é o seguinte, as nossas investigações são investigações qualificadas, voltadas ao combate sistêmico, às organizações criminosas que atuam não só aqui em Uberlândia, como em todo o Triângulo Norte. Quando nós falamos na apreensão de mais de 144 milhões, demonstra o quê? Que o nosso foco é a descapitalização dessas organizações criminosas e, com isso, coibir a ação delas. Não adianta nada a gente efetuar uma prisão, a pessoa fica, de certo tempo, presa, ela volta às ruas e continua as suas práticas deletivas. Quando nós atacamos o patrimônio adquirido de forma ilícita, nós minamos por completo a atuação de qualquer organização criminosa. E, combatendo a macrocriminalidade, nós combatemos os diversos outros delitos que ocorrem aqui na nossa região. Ou seja, uma atuação sistêmica e pontual. Obrigado.